Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui na garagem do Velozes e Furiosos do GTA Online porque finalmente a Rockstar liberou o Civic EJ1 na verdade é um Dinka Kanjo que custa ali 1 milhão e 300 mas que é uma réplica muito fiel do Honda Civic Coupé 94-95 que foi todo tunado lá no filme Velozes e Furiosos e nesse vídeo aqui vamos fazer uma tunagem inspirada naquele carro mas antes gostaria de pedir para vocês me deixarem um like aqui no vídeo se inscreverem se ainda não forem inscritos, ativarem as notificações aproveita e me segue também lá no Instagram que é arrobaluan.youtube onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida bom, esse carro ele foi adicionado de forma oficial pela Rockstar Games para o GTA Online do Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series nesse caso eu estou jogando no Xbox One X e já tem toda essa qualidade gráfica realmente é impressionante o nível de detalhes que a Rockstar vem colocando nas suas réplicas porque na verdade esses carros são réplicas dos modelos da vida real porém são tão bem feitos que parecem ser mods ou até mesmo carros licenciados de forma oficial mas não é olha só que interessante então todos esses carros que eu tenho nessa garagem foram tunados ali, inspirados nos carros do GTA Online com tunagens que a própria Rockstar Games oferece e aqui a gente está tentando fazer uma réplica daquele Civicão do primeiro Velozes Furiosos que passava embaixo dos caminhões vocês lembram? uma das cenas iniciais era a gangue do Toretto que até então ninguém sabia de quem que era a gangue daqueles carros que depois é revelado que era mesmo o Toretto e a sua gangue que tinha vários Civics pretos realmente muito interessante a temática daquele primeiro Velozes Furiosos pra mim o primeiro e o segundo até o terceiro Velozes Furiosos tem uma temática tuning JDM de corrida de rua que nenhum outro filme da série que veio depois conseguiu substituir pra mim os três primeiros Velozes Furiosos são imbatíveis toda a temática dos neons né de carros com sistema de som, DVD coisa bem extravagante hoje em dia pode ser chamado até de shooting mas eu até que gosto de uma certa tunagem anos 90, anos 2000 aliás esse Civic aqui é ano 94, 95 e é o meu Civic preferido justamente por causa do filme e também por causa do Need for Speed Underground 2 que tinha um Civic Coupé só que um pouco mais novo né que já era o 98, 99 se não me engano então essa linhagem de Civic Coupé ficou marcado na cultura pop por ser os carros das corridas de rua né muito interessante essa temática e a possibilidade da gente poder fazer várias tunagens como vocês estão vendo aqui não é só o carro do filme que dá pra fazer você consegue fazer várias tunagens diferentes aí ao seu estilo mas aqui vamos fazer uma tunagem mais parecida possível com aquele Civic do primeiro Velozes Furiosos vamos ver se a gente consegue né com as peças que a Rockstar disponibiliza aqui pra gente esse carro chegou na DLC de verão porém demorou dois meses pra eles liberarem este carro aqui como vocês sabem a Rockstar quando lança uma atualização pro GTA Online ela lança alguns conteúdos semanais né isso é claro pra deixar o jogo ativo durante mais tempo e demorou pra adicionarem esse carro viu nossa quase dois meses de espera pra gente finalmente poder tunar o Civic Coupé do Velozes Furiosos olha só as opções de aerofólio que a gente tem eu me lembro que o aerofólio do filme não tem aqui o que mais parece é aquele ali mesmo mas ó até que tá interessante a gente consegue fazer uma tunagem que parece até ser oficial e pra quem gosta de carro grudado no chão né o famoso fixa eu não gosto muito de carro rebaixado inclusive o primeiro Velozes Furiosos os carros nem eram tão rebaixados assim a impressão que eu tenho é de que naquela época os carros tinham sua altura original porém com todo o body kit spoiler para-choques modificados e eu particularmente prefiro assim eu não gosto muito de carro socado no chão não ó terminamos a nossa tunagem meu amigo quero que você deixe aí nos comentários a sua nota de 0 a 10 pra essa tunagem vamos ver aqui como é que fica o visual desse carro perto dos outros carros do filme né da franquia Velozes e Furiosos e antes da gente levar ele pra dar um olê em Los Santos vamos ver o visual desse carro como se fosse um modo auto vista que a gente tem lá no Forza Horizon só que aqui no GTA Online inclusive convido você pra fazer um tour pelos meus vídeos aqui conhecer o meu trabalho no Youtube que é onde eu falo de carro através dos jogos de corrida vamos ver como é que fica o visual desse carro em primeira pessoa e olha lá o capô não abre eu acho que é porque eu coloquei essa trava de capô aí ele não abre o capô poxa que pena mas o resto ficou bem interessante ó na interna eu não fiz questão de modificar muito eu só troquei o volante e os bancos tentei fazer uma tunagem bem inspirada no carro do filme mesmo lógico que aí você pode fazer várias modificações no seu GTA Online e tunar ele ao seu estilo aqui eu fiz uma tunagem mais conservadora mais inspirada no carro do filme bem que poderia dar pra gente abrir o teto solar né já que esse Civic aqui tem um teto solar infelizmente fica só a tampinha de vidro ali no teto mesmo e galera olha o ronco desse carro mano olha esse ronco a turbina caramba velho ficou muito bacana até os efeitos sonoros desse carro ficou tão caprichado mano parece oficial isso aqui olha o estúdio universal lá que produziu Velozes e Furiosos sei não viu se eles pedem um direito autoral pra Rockstar Games porque ficou muito parecido e olha essa cena do Civicão à noite com o neon verde só falta as carretas só falta as carretas pra gente poder passar embaixo galera que bacana que ficou esse carro sem dúvida nenhuma um dos carros mais legais que já adicionaram aqui no GTA Online eu já fiz vários vídeos tunando outros carros mas esse daqui sem dúvida é um dos meus preferidos vamos esperar amanhecer o dia pra gente poder fazer um test drive durante o dia também pra vocês conferirem o visual completo e voalá já amanheceu o dia aqui em Los Santos pra quem não sabe Los Santos é uma réplica de Los Angeles que foi a cidade do primeiro Velozes e Furiosos ou seja combina toda essa temática de tuning de primeiro Velozes e Furiosos cultura JDM e esse Civicão agora nesse trecho mais de autoestrada próximo do deserto aqui do jogo só faltou mesmo as carretas pra gente poder fazer aquela cena que o Civic passa debaixo do caminhão e até no final do filme do primeiro Velozes e Furiosos ele tem um trecho que é no deserto onde o Brian se revela como um policial e ele acaba tendo que salvar a pele do Toretto passando por cima do seu dever de policial que era o de prender o Toretto então realmente toda essa história vale até a pena assistir de novo vale a pena ver de novo o primeiro Velozes e Furiosos depois dessa tunagem galera sensacional e depois desse vídeo eu vou finalizando por aqui deixando aqui no final várias outras sugestões de vídeos pra vocês beleza vou finalizando esse vídeo por aqui então muito obrigado a todos tudo de bom pra vocês valeu falou